O pessoal tá falando aí que é assassinato, então, isso? É, pode ser que sim, né? Assassinato ou má influência, né? Como eles falam, má influência, amizade, é muitas coisas que estão falando, entendeu? Por isso que tem que ser investigado mais a fundo. A polícia não pode descartar, colocar um fim nesse caso. Eles têm que procurar isso aí, entendeu? O que você acha, Thay? Eu acho, pensando como o Kevin, ele jamais se jogaria. A primeira hipótese, quando eu soube do caso, eu recebi a notícia por mensagem, é verdade, ou como assim é verdade? É verdade, o que é que tá acontecendo? Eu não acredito, de fato, que ele possa ter se jogado. Mas eu acredito muito no medo que ele tinha da Deolaine a pegar, né? Pegar lá, de fato. Eu acho que descobrir, ela já descobriu muitas coisas. Então, seria apenas mais uma. Mas em três semanas de casamento, ela descobriu? É que eles namoraram bastante tempo, né? Eles namoraram, assim, um ano e dois vezes. Ô, o pessoal tá comentando muito aqui, ó, licença. O pessoal tá comentando muito aqui sobre uma aliança dele que sumiu. Sumiu, sim. Na hora que ele caiu, uma aliança aí avaliada de 25 mil reais. A aliança dele sumiu. Sumiu, né? Ele já caiu. Ele já caiu e já não tava mais com a aliança. Então, a aliança sumiu no quarto, assim. É, então a aliança sumiu, né? Com as duas pessoas que estavam lá dentro. No casério, o VK e a Bianca. Olha só. É, bem detalhes, né? Então, aí já é bem estranho. Tá muito estranha essa história, entendeu? Por isso que tem que ser investigado, tem que ir a fundo. Então...